Alô, alô a todos, pessoal, desde a alma, muito boa tarde, início de uma boa noite para todos os nossos seguidores que começam a entrar aí desse lado. Boa tarde, alegria, boa tarde para si, boa tarde para a Maria Odete, para a Jerónima, para a Conceição, para a Domílio de Garde, para a Josefina, para o Luís, para o Vítor, para o Dionísio, para a nossa Confeitaria Real no Porto, o nosso Leozinho, a Constantina, a Verónica e para si também desse lado. Já todos com muita saudade, a pensar, onde é que anda aqui o nosso chefe deste nosso jeito, malta? Uma pessoa ainda sei se onde é que andava, se estava a ver se cabia na jaleca ou não, mas uma pessoa acaba quando deve ser, porque isto é que tem sido assim, aquele exercíciozinho, é só flexões a dar tudo bem valente. Mil desculpas por este atraso, eu já vos explico bem porquê, mas isto foi um atraso que valeu bem a pena, porque hoje estou aqui assim já com a minha jaleca das nossas aromáticas vivas e vai ser o direto mais aromático de todos, porque hoje estamos no âmbito de uma alimentação mais saudável, equilibrada e com muitas ervas aromáticas e especerias. Já estão aqui assim ao pé de mim a dar tudo, é ervinha da boa e da gostosa. Ah, pois é, e a malta já estava a pensar que eu vos tinha abandonado e tinha ido para o consórcio dos coldplay, e nada disso, nada disso, coldplay é mesmo aqui assim com as nossas aromáticas vivas, porque hoje é o dia mundial da hipertensão arterial. O que é que isto significa? Isto significa que nós vamos cozinhar e encantar com magníficas ervas aromáticas e especerias. Falar de hipertensão arterial é falar de como cuidar da nossa alimentação, mas também de ter uma vida mais ativa no dia a dia. Vai fazer desporto, mas é não ser sedentário. A alimentação acaba por ter um fator muito importante em tudo isto, pois falamos em hipertação, falamos logo daquele ingrediente que nos vem à cabeça, que é o sal. Como reduzir o sal da alimentação? Hoje vamos ficar o nosso direto em como utilizar as nossas ervas aromáticas e conseguir assim reduzir o sal da alimentação. E vou fazer uma receita que vocês vão mostrar espetacular. Vou então fazer aqui assim a primeira regra número 1. Vamos utilizar muitas ervas aromáticas e especerias para reduzir a quantidade de sal. Mas a receita que hoje vamos fazer vai ser uma receita maravilhosa. E porquê que hoje é o dia mundial da hipertensão? Porquê que hoje é o dia mundial da hipertensão? Porque hoje é um dia bem especial e temos que sensibilizar as pessoas da importância de comunicarmos bem, da importância de cozinharmos com ervas aromáticas na nossa alimentação, mas acima de tudo focarmos muito na importância de conseguirmos assim reduzir a quantidade de sal que adicionamos. Malta! A receita que hoje vou fazer é uma receita que vai cruzar esta questão muito relacionada à introdução de ervas aromáticas, mas também ingredientes da época. Aqui assim as nossas favas, vai cruzar também aqui assim os nossos ovinhos e acima de tudo vai cozinhar com muitos orgulhos. Vou fazer uma receita mais em modo vegetariano, não é vegano porque vai var ovos, vai ser em modo vegetariano, mas vai ser uma receita bem saudável, apetitosa e saborosa. Uma receita simples com produtos da época, com as nossas ervas aromáticas e as nossas aromáticas vivas e que dá para o menino e para a menina. Vamos então fazer umas favas com ovo escalfado. O quê, chefe? Fava com ovo escalfado? Agora vocês conheçam-se dizer, já ouvi falar de herminhas, diz o nosso António Gomes do Facebook, diz o nosso velzinho, já ouvi falar de mim uma coisa, agora favas com ovo escalfado é nova, é nova mas é bem gostosa. Então, para esta receita vamos usar assim de uma cebolinha roxa, vamos usar de um bel par de tomates, vamos usar de umas belas cenourinhas, vamos usar de legumes a gosto, pode ser quem quiser coloca pimenta, quem quiser coloca couve, podem colocar assim diferentes legumes, quem quiser coloca somente mais cebola, no fundo não há regras. Depois vamos usar de ervas aromáticas a gosto. A meu ver não há uma regra para se usar uma erva aromática, podemos usar várias, mas é que vamos usar com bastante força é hortelã, com muita força, hortelã da vida, hortelã aqui das nossas aromáticas vivas e quem quiser também pode usar às vezes para dar mais estrutura e sabor a um bocadinho de tomilho, quem quiser dar mais frescura, juntamente com a hortelã pode usar uma salsa, às vezes até podemos usar 3 ou 4 ervas aromáticas no mesmo prato, em equilíbrio e em proporção igual. Mas uma coisa que eu vos digo, vocês já estão a estranhar assim, como é que o chefe vai usar tantas ervas aromáticas no mesmo prato, isto parece-me estranho, mas se fosse para usar chouriço, não é? Mas vocês já podiam dizer, ai, podia ser um chouriço normal, podia ser uma alheira, uma morcela, botavam vários vestidos cá para dentro, agora como era mais aromático eles acham mais estranho. E é claro que hoje vai ser isto, sem chouriço, sem nada, porque muitas das vezes quando nós fomos em reduzido na quantidade de sal, esquecemos dos ingredientes que já levam sal. Mas isto já vamos ter essa conversa aí para a frente. Os ingredientes estão apresentados e vamos começar. Primeiro truque para reduzir a quantidade de sal na nossa alimentação. Vamos fazer o nosso caldo de aromático. Este caldo de aromático vai levar aqui assim, alguns desperdícios alimentares. Casca de cebola, casca de alho, vai levar 30 por uma vinha, ai, o casca de alho, vamos então aqui assim colocar tudo isto cá para dentro. De seguida, o nosso caldo de aromático vai levar aqui assim, as vinhas aromáticas. Eu, ultimamente, tenho visto assim, às vezes há alguns vídeos, em que as pessoas não utilizam os talos das ervas aromáticas. E eu acho bastante mal, pois é no talo que está grande parte do sabor. E nós podemos utilizar o talo, quando é mais fininho, para picar e incorporar diretamente na comida. Ou podemos utilizar, muitas das vezes, o talo para fazer uma coisa fundamental, que é fazer o nosso caldo de aromático, conforme eu estou aqui a fazer. Vamos pegar no nosso talo e colocamos para dentro do nosso caldo de aromático. Notem-no, aquelas folhas, às vezes mais secas, que nós iremos desperdiçar deitar fora, também podem ir para o caldo de aromático, juntamente, às vezes, com alguns talos ou cascas de outros hortícolas. E assim fazemos a magia acontecer por completo. Outra coisa que podemos utilizar no caldo de aromático é, muitas vezes, o produto do próprio tomate. Botamos cá para dentro e fazemos assim um caldo de aromático maravilhoso. Esta regra do caldo de aromático, vocês já sabem, e é uma regra bastante recorrente. As minhas farbazinhas já estão aqui, assim, à espera do aromático, então. Agora, vamos começar a entalar, mas é, a nossa cebolinha. Como é que vamos entalar a cebola? Vamos pegar, então, na nossa cebolazinha e vamos cortar a nossa cebola em meia lua. Meia lua para a esquerda, meia lua para a direita, meia lua para cima, meia lua para baixo. Vamos cortando aqui, assim, a nossa cebolinha, com muito amor e com muito carinho. É o minhão de doces, a nossa seguidora que nos está a ver aí desse lado, ou o ano de doces da minha vida, ou a minha palmeirazinha na carvalha na Almeida. Mas o minhão de doces utiliza o tal do coentro que diz que é muito melhor. Também podemos utilizar o tal do coentro e, às vezes, até mesmo utilizar partes dos coentros mais degradadas para fazer um caldo de aromático. Tudo gera um bom caldo de aromático. Agora, enquanto o nosso caldo de aromático está ali a apurar, vamos começar a fazer a base do nosso esturgito. Vamos colocar para a base de uma panela um bocadinho de azeite, a parte que sempre nós falamos em hipertensão, toda a gente se foca muito no sal, mas temos que olhar para a alimentação do molde geral e integrado. Temos que utilizar, sim, alimentos com pouco teor de sal, utilizar ervas aromáticas e espetarias para substituir o sal. Estou sempre a dizer isto, as ervas aromáticas atuam muito ao nível do olfato, as espetarias mais ao nível do paladar, mas as duas juntas, às vezes, fazem, sim, a perfeição em torno da mesa e fazem, literalmente, a magia acontecer. Temos o nosso esturgito a começar a acontecer e eu estava aqui a dizer que, enquanto adicionava a gordura, muitos de nós falamos de hipertensão arterial e só relacionamos o sal. E, às vezes, há quem diga assim, ah, mas o açúcar só está relacionado com a diabetes. E eu digo, nenhum, nem sim, nem não. Quando falamos de hipertensão arterial falamos, claro, no sal, mas falamos em todo o componente que é o sódio. O bicarbonato de sódio, às vezes, aquele fermento de papoca, ou vocês metem nos bolos, é bicarbonato de sódio, ou seja, o bolso final é sódio, em termos do organismo, falamos aqui assim de vários componentes. Mas temos que olhar para a alimentação no seu todo. Uma pessoa não pode dizer assim, ah, e agora só tenho hipertensão arterial, vou aqui só arruzir a quantidade de sal, mas vou ter muita poupa disto ou daquilo, ou um ingrediente muito processado. Esse alimento muito processado, ou os alimentos de conserva e tudo mais, acabam por ter uma grande quantidade de sal escondido na sua alimentação. Então, temos que olhar e cozinhar de uma forma integral, mais saudável, ou seja, com adição da gordura, optar sempre por uma gordura mais, da nossa dieta muito terrana, que é mais do azeite, mas de uma quantidade moderada, temos que cozinhar com muitos legumes, com introduzir as leguminosas, reduzir também, às vezes, na quantidade de proteína animal, muito também devido também à quantidade de gordura que a mesma tem, e equilibrar, no equilíbrio é que está o ganho, por isso, a frase secreta é equilibrar. Claro que, para reduzir o sal, é mais simples, utilizar aqui assim as nossas ervas aromáticas em diferentes espaços, ali no caldo aromático, mas aqui assim também, na base do nosso estrogito, já há uma boa quantidade de gordura, e também aqui assim, uma boa quantidade de salsa, a ser aqui assim, retirada, já, 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 para dentro da nossa panela. Adoro isto tudo, adoro em mexer, e adoro sentir assim o nosso estrogito a ser feito. Bem, enquanto o nosso estrogito está aqui assim a fazer, vou agora aqui fazer uma pequena provocação. Podemos colocar as cenouras, às vezes, delas, ou mesmo inteiras. Tenho aqui umas cenouras baby, e vou colocá-las mesmo inteiras, para que as pessoas consigam ver elas a serem puxadas. O que é que acontece? Estes são os gumes mais disponíveis, claro que às vezes são mais carinhos, e estão num perfeito estado de maturação, o que nos ajuda também a reduzir a quantidade de sal. Ou seja, o ter e o consumir os gumes da época, e também os nossos produtos da época, ajudam que, além destes serem mais económicos, ajuda a que, no fundo, eles também sejam mais saborosos. Isto aqui assim é fundamental também para a nossa alimentação. Pegamos agora nas nossas favazinhas, e colocamos as nossas favas para a base do nosso estrogito. Ah, e assim como deve ser, colocamos as nossas favazinhas todas a ficarem bem, bem, bem no ponto de altura, bem, bem, bem no ponto de perfeição, e elas começam assim a andar. O andar significa o andar molhar, começam a se ficar bem boas. A minha Gilda diz, eu sou testemunha das ervas aromáticas, que são bem boas e ajudam a ouvir o sal. Oh, a minha Gildazinha, eu sei que sim, é verdade. As nossas ervas aromáticas são sempre bem boas para a nossa comida toda e para a nossa alimentação. As minhas ervas foram ervas peladas, ou ervas favas, foram favas peladas. E o que é que acontece? Eu mantive a camisinha das minhas favas. Mas o que a minha Gildazinha estava a dizer, eu moro aqui, pensando em ter com ela, não era nada do que eu disse, não, eu estava a brincar com o filho, Gildazinha. O que a minha Gildazinha estava a dizer é que faz hipertensores, dias dos coxos. Ah, os coxos, atirem, atirem, atirem o telemóvel, atirem o telemóvel ao ar. Sim, Patanisca. Patanisca, continua. Oh, malta, a Patanisca hoje está com uma crise. Aqui atrás do telemóvel dá patatas para o telemóvel quem? Peço desculpa. Oh, Patanisca, vem cá pedir desculpa. A Patanisca hoje diz que se recusa a pedir desculpa. Ah, e a minha Patanisca está negada também. Mas o que está aqui a dizer, a nossa Gildazinha, é que é hipertensa desde os 25 anos, vejam só, há muito tempo, e que não tinha informação, ah, dos dias de hoje, pois é. Hoje em dia há muito mais informação, o que leva a que a pessoa não tenha razão para continuar a utilizar a quantidade de sal excessiva da alimentação. E nunca se esqueçam de tudo. Para ajudar a reduzir a quantidade de sal, há-se a sombra do dia das nossas ervas aromáticas, usadas e misturadas com as pesadinhas. Agora, como utilizar essas ervas aromáticas? Um, no caldo. Outro, logo na base da própria palhada. E não é uma, mas duas. E às vezes várias à mistura. Aqui assim no próprio nosso estrogido. E a outra é também depois no final do nosso cozinhado. Agora, o que é que aqui estamos a fazer? Estamos a puxar a nossa panela ao máximo e vamos colocar já, 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 cá para dentro, assim com as nossas favas, o nosso caldo aromático maravilhoso. Vejam só esta cor deste caldo aromático. Além de ser uma boa maneira de evitar o desperdício alimentar, claro que sim, colocar o caldo aromático, o caldo aromático também é fundamental para conseguirmos aqui, neste caso, atingirmos mais sabor e mais paladar. O caldo aromático, para quem não atingiu e não viu desde o início, o nosso direto, é feito aqui assim, com a água, da cozedura, neste caso, dos desperdícios alimentares, dos salos de ervas aromáticas, do desperdício de alguns orgumes, das cascas de cebola e conseguimos ser sustentáveis, saudáveis e reduzir a quantidade de sal. O que é que eu tenho aqui dentro da panela? Tenho o nosso azeite, podem colocar cebolinha, um bocadinho de alho se quiserem, mais orgumes, e vamos então assim colocar o azeite, o alho, a cebola, salsa, logo na base hortumã, depois pusemos as nossas cenourinhas e as nossas fadas e vamos deixar tudo isto aqui assim começar a namoriscar, ou mais propriamente a namorgar. Vou misturar as nossas ervas aromáticas com um toque de especiarias e vamos aqui assim buscar um toquezão de pimenta, cá para dentro fica assim bem bom, mas ainda venho aqui assim buscar mais, ai, não me não venho buscar, venho aqui assim buscar mais um xeripitizinho de picante, gosto muitas vezes assim de colocar um bocadinho de picantezinho cá para dentro, ai, se eu gosto de colocar picante, ai, gosto sim senhor, a maltazinha. Oh, fiquem sabendo, fiquem sabendo que adoro aqui assim um galo picante. E, quem quiser, ainda pode colocar aqui assim um bocadinho de cubural, ou seja, o cubural faz-me sempre lembrar aqui assim aquele toque de fumeiro, poderíamos utilizar às vezes, na cozinha tradicional portuguesa, os genxitos, só que os genxitos acabam de ter uma grande quantidade de sal, que não é recomendável. E neste dia mundial da hipercansão, as nossas aromáticas vivas, como empresa portuguesa de Viana do Castelo, que produz variedíssimas ervas aromáticas, no qual o seu chefe embaixador, com muito orgulho, tem-vos a dizer uma coisa, além de se produzir ervas aromáticas, produz informação para as pessoas, daí também se está a fazer o nosso direto hoje, para informar as pessoas de que é possível consumir com menos sal, sem sal e ter todo o prazer da nossa vida, com certeza de si. O que é que acontece? Que é muito importante referir e eu tenho que vos dizer isto. Tenho que dizer aqui uma coisa. Sabem que vocês, no vosso dia a dia, podem comprar as ervas aromáticas também, numa loja online. Podem ir aos supermercados, já estarem num vaso, acabam por ter muito mais intensidade de sabor e nós, ao usarmos assim, à desgarrada, cá para dentro, acabamos por introduzir muito sabor e muito aroma, mas também podemos ir à nossa loja online. É verdade, podem ir à loja online das aromáticas vivas e encontrar inúmeras e variedíssimas ervas aromáticas que não podemos passar na cabeça. Ervas aromáticas, muito arrebentos, flores, tudo e mais alguma coisa, pode usar nos vossos pratos ou em casa. Pois, podem sim, senhora. E como é que fazem isso? É simples. Vão à loja online, fiquem sabendo que também aqui na minha página podem utilizar o código BERNARDINO10 e ter um desconto também na aquisição das vossas ervas aromáticas. Não há como não utilizar o código. Há que fazer a magia acontecer, malta. E vocês sabem que é de boa magia que só aquecem também nos nossos ideias. E temos que fazer gostoso. Claro que temos que fazer gostoso de 30 por uma linha. Ah, pois é. Isto o que é que vocês pensam? Uma pessoa tem de saber andar nisto. É outro usar o código promocional também. Ah, mas que não podem comprar sem código. Também podem. E chega-vos aí a casa também. Então, temos neste caso, já, 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 a nossa couve vem a ser misturada com as nossas fabazinhas e vocês perguntam assim Ah, chefe, que caldeirada é que vai para aí? O chefe está a fazer umas favas ou uma caldeirada? E eu digo Estou a fazer 30 por uma linha. Por acaso, não estou a fazer caldeirada. Estou assim a fazer umas favazinhas. Mas o que é que acontece? As nossas favas, para ficarem bem gostosas, estão aqui assim a levar a couve. E vocês dizem Estão a deixar boas favas? Para que é que está a misturar couve? E eu digo Porque nutricionalmente são diferentes. Sempre que falamos em dia mundial da hipertensão, falamos das nossas aromáticas vivas, temos claro, sem sombra de dúvida, os projetos também que se desenvolvem em torno da sociedade que as nossas aromáticas vivas desde projetos muito ligados à ecoescolas do ponto de vista da sustentabilidade, desde projetos ligados à alimentação saudável como é o caso do projeto que as nossas aromáticas vivas estão sempre ligadas no projeto de cozinhar sempre com menos sal. É verdade. Muito também relacionado com a Sociedade Portuguesa de Hipertensão Arterial entre outros centros de tratamento em que no fundo as armas aromáticas acabam por estar sempre na base da nossa alimentação na redução e no combate também à impactação mas acima de tudo na redução do sal no nosso dia a dia na gastronomia e acima de tudo acaba por ser fundamental tudo isto acontecer. Hoje estamos aqui a fazer o nosso prato com favas e sempre que eu misturo favas, ovos, cenouras diferentes ingredientes como é o caso dos nossos tomates que não é alguma já é uma fruta e já temos aqui na base o nosso caldo armático que é a água temos sempre que fazer referência à roda da alimentação da dieta mediterrânea. Ou seja eu cozinhar com favas não é a mesma coisa cozinhar com couve porquê? Porque as favas são uma leguminosa da época ou seja estão num grupo de alimentos completamente diferentes a couve e a cenoura estão no outro juntamente com a cebola claro que sim e o que é que acontece? Os tomates são das frutas então temos que sim cozinhar com ingredientes dos diferentes setores da roda da alimentação claro que também existe a nossa roda da alimentação da dieta mediterrânea que faz precisamente jus a fatores-chave e que fatores-chave são estes? São fatores-chave fundamentais como por exemplo deixem-me aqui fazer um bocadinho de referência faz aos produtos portugueses aos produtos da época e faz acima de tudo alusão e referência àqueles produtos que devem estar no nosso dia-a-dia na nossa alimentação e a minha marca Paul diz que é por muitas vitaminas é verdade muitas vitaminas boas fazem bem à saúde e eu agora estou aqui a cortar o tomatinho em pequenos rubros para juntar para dentro da nossa panela enquanto o nosso caldo vai reduzindo 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 o que é que acontece aqui? Vocês dizem-me assim ai chefe mas não podia utilizar aí um bocadinho de uma polpa de tomate? erdem mais ou menos porquê? a polpa de tomate ao ser uma conserva de tomate já vai ter no seu interior uma quantidade de sal bastante significativa e vocês estão a dizer então mas o chefe está a dizer que é mau estou a dizer não estou a dizer que devemos usar às vezes com moderação e no dia de hoje até estou a usar o mesmo tomate fresco em boa quantidade para vos provar que é possível muitas das vezes fazer o mesmo usando o tomate fresco e não há qualquer problema no meio disto então vocês dizem assim mas o chefe está com hoje a leca das aromáticas vivas está só a cozinhar com tomates e coisas assim mas o que é que está aqui a passar meu menino? eu digo já utilizei as ervas aromáticas parte delas no caldo parte delas logo no início da nossa própria cozedura e não foi uma mas duas e podemos até utilizar mesmo três e ainda vamos utilizar mais ervas aromáticas no final depois para terminar o nosso cozinhado para ainda libertar mais aroma e mais sabor sabiam que na utilização de ervas aromáticas elas não são todas iguais eu estou sempre a dizer isto com muita razão de dizer e de ser estou sempre a dizer isto assim ano e digo de boca cheia devemos variar na quantidade de ervas aromáticas devemos arriscar e temos aqui a minha paparocas da avóana a dizer que está a gostar muito hoje do direto muito informativo e muito esforçador muito obrigado paparocas da avóana bem e o meu fogão quente está aqui assim a dizer que este bolo é que está como deve ser ah pô está a ser senhora e a nossa Ana Carvalho está a dizer mete um vaso inteiro lá para dentro que fica também bom podemos colocar um vaso inteiro podemos colocar tantas outras coisas no fundo ao cozinharmos assim é cozinhar com alma é cozinhar com o coração cheio e é no fundo fazer assim a magia acontecer vou buscar aqui assim o guarda-lapim ou o paninho e vamos aqui assim fazer das boas ai não não vamos fazer das boas vamos aqui assim pegar nisto tudo aqui assim cá para dentro e vamos fazer das boas e das gostosas pegamos aqui assim nos nossos paninhos ou nos nossos guardapinhos e pegamos a bancada e começamos aqui assim a afagar a panela malta as nossas favas juntamente com a couve nunca se deve fazer com a panela tapada pois os lumos verdes e juntamente com as luminosas sempre cozemos com a panela tapada tendem a perder a cor então um dos truques fundamentais é cozer sempre isto tudo com a panela destapada e estamos então aqui assim a fazer bem gostoso e bem delicioso o nosso ralzinho já começa a ficar assim bem aprumadinho e eu agora ainda vos vou surpreender vocês dizem assim ai chefe não há duas sem três e eu digo exatamente já tínhamos colocado a salsa a hortelã mas ainda vamos aqui assim colocar um bocadinho de tomilho e vejam só não é só as folhinhas é as folhinhas é os talos é tudo cá para dentro vai ficar assim bem 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 gostosão ai não não fica gostosão fica assim gostoso como deve ser mas é bem agora vem aqui um aroma do tomilho que é mesmo do melhor que há vou baixar o frufelhar da panela porque agora vou vos ensinar um truque que é vamos baixar o frufelhar da panela e vamos colocar cá para dentro o nosso vinagre ai que vinagre tão bom agora aqueceu um toquezinho de vinagre cá para dentro o vinagre vai dar uma acidez às nossas favas vai aqui assim também dar uma acidez ao nosso cozinhado mas o vinagre vai aqui ter um efeito fundamental que é agora ao colocarmos os nossos ovos cá para dentro vão ficar assim bem 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 no ponto a Fiumena diz que deve ser um cheirinho delicioso está mesmo Fiumena e a minha Ana Carvalho diz que assim aproveitamos os talos aproveitamos tudo e não não polimos é verdade não polimos e não desperdiçamos alimento que é bastante útil Ana Carvalho muito obrigado pela sua deixa tão útil a nossa Ana Doces está a dizer que adora esta receita e que adora receitas com ovos muito obrigado Ana Doces eu sei que a nossa Ana Doces é uma mãe exemplar e que cozinha com muitas ervas aromáticas nas nossas aromáticas livres todos os dias é verdade também é uma compradora assídua e que não deixa em mãos olheias à alimentação lá de casa raramente faz docinhos a nossa Ana Doce só faz só de vez em quando e que no dia a dia também tenta cozinhar sem sal é isso mesmo é manter esse exemplo temos a nossa Sónia Brás a dizer que são diretos destes que são sempre precisos muito obrigado Sónia Brás pelo seu contributo e também temos aqui assim a nossa Ana Constantino a dizer juntamente com o nosso Bel oh Belzinho obrigado por essa ilugia o nosso Belzinho a dizer das boas o nosso Leão a dizer que adora ovos calfados e que tenta muitas das vezes substituir uma posta mirandesa por ovos calfados e que vai fazer esta receita sem sombra dúvida Leãozinho não quer dizer que seja contra a posta mirandesa nada disso porque ele também gosta muito mas sim senhor faz muito bem em vez de comer postas mirandesas todos os meses de vez em quando fazer assim também uma alimentação mais vegetariana fazer uma alimentação mais diversificada e também nunca se esqueça que a carne vermelha acaba por ter também bastante colesterol claro que o colesterol não está tanto ligado às vezes à hipertensão mas acaba por estar no fundo é todo o nosso equilíbrio em termos de alimentação Leãozinho muito obrigado pelo contributo a nossa filmina diz que também costuma comprar aerobinhas aromáticas mas no supermercado pois é pois bem nem todos nós às vezes temos que ter tantos domínios de informática eu sei que muitos de vocês acabam por dizer aos vossos filhos para vos instalar o Instagram de propósito para seguir os nossos diretos mas com certeza que sim o importante é utilizar as nossas ervinhas aromáticas de vaso a Dona Alcina diz que amanhã na Alemanha é dia do pai oh Dona Alcina e que utilizam muitas ervas aromáticas também na Alemanha no dia do pai isso é que está e a cultura alemã também a utilizar muitas ervas aromáticas com certeza que sim temos aqui o nosso Lobomir a dizer que Lasbronics Horst Orégãos com certeza que sim orégãos também assim por esse lado não há nada melhor do que todos os bons orégãos bem a nossa Helena Eusébio está a dizer que gosta e adora ovos escalfados de várias maneiras e fatios e agora o que é que eu estou aqui a fazer estou a escalfar ovos diretamente para dentro da nossa panela temos o Arturo Arturo das Aromáticas Vivas onde é que andas tu meu Arturo não andas aí a dizer das boas Arturo é melhor vies ficar a dizer das boas Arturo estamos à tua espera Arturo Arturo todo ali em ti andas aí com o teu drone aqui a rondar a Lisboa a ver se me apanhas mas não me apanhas meu menino bem então estamos neste momento a escalfar os ovos para dentro da nossa panela diretamente o que é que isso significa significa que estamos a pegar os nossos ovos escalfados e a colocá-los primeiro para dentro de uma tigela por questões de segurança alimentar e depois aqui assim para dentro da nossa panela ai já chega de ovos meus meninos ai não já não chega de ovinhos é a minha cabinela ai a minha cabinela diz que já não cabe um ovo no galinheiro já não cabe um ovo no galinheiro bem então estamos aqui assim a fazer os nossos belos ovinhos bem gostosos e bem bons e está aqui assim tudo isto a me namoriscar regras número 1 agora que colocámos esta camadinha de ovos aqui por cima o caldo nunca convém ferver ou seja os ovos devem cozer lentamente a minha Rússia diz que isto deve estar uma maravilha está uma maravilha das boas e agora vou-vos mostrar como que nós podemos tampar uma panela pronta com uma tampa amarela é a verdade cada panela tem a sua tampinha e cada prato também pode ter mais do que uma ervinha é a verdade nunca se esqueçam Aromáticas Vivas loja online código de desconto Bernardino nunca confundam o Bernardino com o Bernardecas 10 e vão lá e tem o vosso código de desconto a minha Marlene oh Marlene diz que acompanha o nosso direto a partir do carregado nós está carregada está sim senhora está aqui carregada de hortelã um grande beijinho para todos os nossos assistidores que nos veem também do carregado mas também que nos veem das nossas diferentes zonas de Portugal e do mundo é verdade um grande beijinho para aqueles que nos veem do Algarve do Alentejo do Montijo da Moita da Alcochete um grande abraço ali para a malta da Alcochete da Amadora da Oeiras de Vila Nova de Famalicão de Esposende ali para um grande beijinho para todos aqueles que nos veem das diferentes partes do mundo é verdade da Coruilhante da Castelo Branco do Fundão de Mugadouro um grande beijinho para aqueles que nos veem da Aveiro de Bagos daqueles que nos veem da Paniche da Leiria das Caldas um grande beijinho para todos aqueles que nos veem também dos nossos Açores e da nossa Madeira e não se esqueçam um grande beijinho para aqueles também que nos veem sabem da Onda de Viana do Castelo terra das nossas aromáticas vivas bem malta o código é Bernardino 15 Bernardino 15 ouviram não é 10 é 15 mas 15 de 15% agora agora se vocês dizem ai mas já meti a 15 e só tive um é meus amigos vão 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 chatear a malta da qualidade depois não estou a brincar a malta estou aqui assim a brincar vão lá e a minha lúcia diz também para Vila Real e para Motozinhos e a minha Beatriz diz para Montreal do Canadá nunca nos esqueçam também da nossa malta do Canadá e não nos esqueçam também da nossa malta de São Jorge da Beira malta ontem estive no programa da nossa RTP1 na nossa tarde e fico surpreendido pelas mensagens de carinho que nos chegam diariamente de seguidores que às vezes estão sozinhos de pessoas que nos veem de diferentes zonas de Portugal e do mundo e que mandam ímãs para a nossa tarde mas já não mandam ímãs somente para a minha Tânia já mandam ímãs também para mim é verdade e recebi também um ímã da terra de São Jorge da Beira ontem pois é a minha transcrição é que nos vê da Suíça oh transinha da minha vida e uma pessoa olha a nossa Juli que nos diz uma boa noite de Hamburgo um grande beijinho para toda a malta de Hamburgo e eu fico sempre super contente por vocês estarem sempre assim connosco malta e caramente quem está sempre comigo são as minhas aromáticas vivas não sei se vocês veem sempre aqui na minha cozinha são sempre aromáticas vivas sim mas também na televisão vocês devem ver que tem lá sempre também os nossos vizinhos das aromáticas vivas em cima da mesa a fazer das boas pois com certeza consigo estão lá sempre pois estão lá sempre bem agora os nossos alvinhos calfados começam assim a dar tudo junto da nossa panaba começam a cozer lentamente já se sente aqui assim uma explosão de aroma no ar aqui assim uma aromoterapia nossa senhora que aromoterapia está por aí está aqui assim uma aromoterapia malta e porquê que eu estou aqui assim a brincar aromoterapia não quer dizer que isto seja assim uma aromoterapia mas no fundo as armas aromáticas dentro deste tacho libertam aqui assim um cheirinho que isto faz com que tudo fique assim mais intenso faz com que tudo fique aqui assim mais gostoso à nossa volta bem aqui rega e reta final malta nunca se esqueçam que vocês também podem explorar os sentidos em casa e para quem tem os netinhos muitos eu sei que muitos vocês têm ou filhos nunca se esqueçam que podem fazer um jogo em família e vou-vos agora dar aqui algumas dicas às vezes pode-se vender a pessoa e pode-se mostrar uma erva aromática para dar à pessoa a cheirar malta e assim adivinhar que erva aromática é que é a mesma através do cheiro através do olfato e vocês podem brincar mas isto é um jogo bastante interessante também para explorar os sentidos e também ajuda em termos de educação alimentar claro que hoje celebra-se o dia mundial da hipertensão arterial e estamos a fazer um direto com a nossa geleca das aromáticas vivas que foi um embaixador de camisola feita em prol das nossas aromáticas mas também em prol desta causa muito ligada à saúde pública que devemos estar sempre à frente e que devemos estar sempre incentivados hábitos de alimentação mais saudáveis mais equilibrados acima de tudo da redução do sal na nossa alimentação claro que fazer estes jogos com os mais novos explorar os sentidos acaba por ser fundamental eu enquanto professor muitas das vezes faço isto com os meus alunos no ponto de vista de dar a cheirar diferentes ervas aromáticas para eles adivinharem qual é que é através do aroma muitas das vezes colocar uma erva aromática ali em frente para dizer olha hoje adivinha lá que erva aromática que é esta que está dentro do prato também ajuda aqui assim a explorar esta questão da educação alimentar muito ligada ao paladário que acaba por ser fundamental agora truque final para as nossas ervas aromáticas além de uma pontinha que eu posso colocar no final a decorar o nosso prato posso vir aqui assim agora buscar diferentes pontas de ervas aromáticas e que pontas são estas? são pontas fundamentais das nossas ervas aromáticas ai que pontinha é esta? é uma ponta solta ai se é uma ponta solta eu não sei mas são as belas pontinhas de ervas aromáticas e vamos ficar agora aqui assim um bocadinho de salsa mas também vamos ficar aqui assim um colo de salsa de salsa agora sim um bocadinho de salsa um pedacinho de hortelã e vamos agora picar tudo quem quiser também picar um tomilho mas o tomilho já o vou ali depois já está a fechar bastante sabor e agora vamos ficar estas ervas aromáticas no final para adicionarmos picamos tudo isto como deve ser muito devagarinho de forma bem gostosa e bem 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 deliciosa vamos aqui assim picar tudo isto como deve ser e agora vamos fazer das boas destapamos a nossa panelazita ai não que não destapamos a panela destapamos aqui assim da boa e da gostosa e vamos agora colocar aqui assim uma salsinha com o hortelã picada está por cima ai que coisa boa agora é que vocês vão ver que é assim um babar vou buscar ali um pretinho ui que pretinho é este? ai que coisa que coisa gostosa bem vamos aqui assim buscar um belo pratinho e vamos começar a empratar tudo isto ai como é que se emprata a empratar é fundamental a arte de empratar e também podemos utilizar as nossas ervas aromáticas a empratar nunca se esqueçam que este prato que leva caldo aromático o caldo aromático também é fundamental pois o caldo aromático vai nos dar a ideia de saciedade cozinhar com água é fundamental pois a água também é hidratação e os pratos com água também nos ajudam a dar a ideia de saciedade na nossa alimentação ou seja colocar muita água minha capa dentro também do nosso prato para ficar assim bem gostoso e nunca se esqueçam que esta água é um belo e delicioso caldo aromático que deve ser mantido e preservado temos então aqui as nossas favas um semente produto da época bem bom bem gostoso temos aqui as nossas senhorazinhas isto aqui assim está uma autêntica explosão de sabores e agora devemos aqui assim buscar ainda o nosso ovinho um ovinho aqui assim bem 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 no ponto loucura um ovo bem 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 no ponto perfeição aí que a bela ovinho cá para dentro e agora no final nunca confundam a obra prima do mestre com a prima do mestre de obras mas pegamos numa ervinha aromática assim numa salsinha e colocamos por cima ai que coisa boa ai que coisa gostosa desta vida malta uma receita bem boa sem adição de sal uma receita bem saborosa que dá para o menino e para a menina e que dá também para si dá para toda a família dá para fazer a magia acontecer e dá para replicar N N N de vezes em casa nunca se esqueçam utilizem ervas aromáticas e especiarias na vossa alimentação nunca se esqueçam as ervas aromáticas do vaso acabam por ter mais sabor e mais intensidade não é uma paixão extremamente frescas podemos não utilizar uma mas várias ervas aromáticas no mesmo prato em grande quantidade claro que sim em diferentes momentos desde os talos às vezes os mais grossos que se não despedirem no caldo aromático os talos também bem picados com as folhas no refogado inicial e depois no final as ervas aromáticas colocadas no final do prato para dar aroma e ainda utilizadas para decorar as ervas aromáticas fazem parte da nossa dieta mediterrânica da nossa alimentação da nossa cultura portuguesa e devem ser mantidas e preservadas ao longo dos tempos e devem estar sempre à mesa dos portugueses por falar em estar à mesa dos portugueses espero que vocês já tenham fome para o jantar eu cá já estou com alguma fomeca pois este prato hoje está de arrasar tenho que agradecer às aromáticas vivas por me terem nomeado mais uma vez enquanto chefe e embaixador é com muito orgulho que eu vista a camisola das nossas aromáticas vivas e também visto a camisola em prol da nossa sociedade enquanto um agente de mudança e alguém que vos quer ensinar a manter uma alimentação mais saudável mais equilibrada e com menos sal mas com tanta alegria e com tanto sabor para a nossa vida com um grande jardim com um grande riso na cara eu me despeço de todos vocês não se esqueçam que se precisarem de alguma erva aromática pode ir à loja online das nossas aromáticas vivas com o código BERNARDIN15 mas também pode ir a um supermercado ou um hipermercado ou uma lojinha perto de si e comprar estas nossas ervinhas aromáticas em vaso que são excelentes e cá para nós são todas as aromáticas vivas é o importante vá maltazinha sejam felizes uma grande boa noite a todos um grande bem-ajam muito obrigado pela vossa presença e pela vossa partilha pelos vossos comentários positivos e acima de tudo um muito obrigado por serem todas aquelas pessoas maravilhosas que vocês são e por estarem sempre aí no dia-a-dia desculpem o atraso no início do nosso direto mas no final valeu bem a pena já sabem eu sou o chefe Fábio Nardina e estes são os sabores que nos jundem e a nossa receita de hoje são as belas favas com ovos ralfado um muito obrigado este direto teve o alto patrocínio e apoio das nossas aromáticas vivas uma empresa bem portuguesa com aerovinhas aromáticas micro-rebentos flores e coisas maravilhosas em prol da nossa saúde e alimentação beijinhos bom jantar bons cozinhados vão acompanhando as histórias e a receita que iremos partilhar tanto na minha página como nas aromáticas vivas este direto fica gravado para poderem ver mais tarde uma grande boa noite um grande bem-haja a todos e até amanhã com muita alegria beijão e já sabem se precisarem de alguma coisa comprem voz online adeus e até amanhã 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 e até amanhã